Olá meus amigos e minhas amigas, agora são 4 horas e 25 minutos, ou seja, 16 horas e 25 minutos desse dia 20 de julho de 2023, com imagens de Neo do Vídeo. Nós estamos aqui na Aldeia Gamileira, onde estamos aguardando a presença do governador do estado do Ceará e várias autoridades, prefeito da cidade aqui de São Benedito, Saúl Maciel, a Aldeia Gamileira fica na zona rural de São Benedito. Aqui daqui a pouco vai acontecer o lançamento do edital do primeiro concurso público para professores das escolas indígenas do Ceará. E aqui várias pessoas presentes, vamos aguardar aqui com a comitiva do governador, representantes também do governo do Ceará, nessa 27ª Assembleia, que está debatendo as políticas públicas indígenas aqui no estado do Ceará. Estou aqui com o Neguim Tapuia, né? Neguim, o que significa para vocês, povos indígenas, aqui essas políticas públicas direcionadas para beneficiá-los com aquilo que vai fazer com que a estrutura de vocês continue? Muito boa tarde, Júnior Chimende, boa tarde, Rádio Ibiapava FM, boa tarde, todos os ouvintes, boa tarde, todos os meus parentes e guerreiros que estão aqui hoje na Aldeia Gamileira, né? De todas as aldeias do estado do Ceará e também, não só do estado do Ceará, mas fora do Ceará, né? Tem representante aqui também, e eu como vice-cacique, estou muito orgulhoso, desde segunda, de terça-feira, estar com meus parentes, sentindo o calor humano deles, né? Junto comigo. A nossa expectativa, a nossa... como é que eu quero dizer? Os melhores virão, né, Neguim? É, isso mesmo. As nossas esperanças, né? Esperanças que daqui pra frente tudo melhore cada vez mais, não só para o povo Tapuia, Caririá, que dá a Aldeia Gamileira, município de São Benedito e Carnaval, mas também para todos os nossos parentes indígenas que vivem no mundo inteiro. Olha, só pra você ter uma ideia, esse trabalho, ele está cada vez sendo mais fortalecido, graças aí à representação política da senadora Augusta Brito, do bem do deputado Alisson Aguiar, do secretário da SOP, o Gadiel Aguiar, e também do prefeito Saúl Maciel. O que você tem a dizer a essas autoridades com relação a esse apoio, a essa representatividade? Eu agradeço muito eles, do fundo do meu coração, né, por o apoio que eles sempre vêm dando a nós, né, a nós, Tapuia, Cariri, o senhor prefeito Saúl Maciel. Graças a Deus, graças a Deus, tudo que a gente pede a ele de ajuda, ele está ajudando. Também queria agradecer a senadora Augusta Brito, né, Augusta Brito, o seu esposo Gadiel, que sempre conversou comigo, né, eu fiz projetos aqui dentro da aldeia, dessas luminárias, entreguei na mão dele na época de prefeito e ele mandou botar, né, demorou porque a gente não trabalha só para uma comunidade, eles como gestores, né, então ele, tudo que eu pedia para o Gadiel, ele sempre dizia, Neguinho, eu vou fazer e sempre fazia. A gente agradece muito as autoridades políticas, né, que sempre ajudam a gente. E aí, Neguinho Tapuia, muito obrigado, ele que é vice-cacique aqui da aldeia Gamileira, no município de São Benedito, e que está recebendo daqui a pouquinho o governador, né, Neguinho? Se Deus quiser que os nossos encantados, os espíritos de luz tragam o nosso governador, o irmão de freita, até aqui a nossa aldeia, para escutar claramente, né, as nossas demandas e a gente também, como índio daqui da aldeia, ter a sua resposta, né, que não é fácil, eu sei que não é fácil para um governador, né, mas já está começando, a gente tem a nossa estrada já, as máquinas trabalhando, né, reabrindo os lados da estrada, que antigamente era vareda, né, e isso tudo é mandado e faz parte do mandato do nosso governo. Tá aí, na verdade, obrigado, Neguinho, um grande abraço para você. Olha, o governo do estado está dando toda a estrutura, está melhorando a acessibilidade para cá, para a aldeia Gamileira, onde terá asfalto da sede de São Benedito até aqui, nós passamos ali, as máquinas já estão trabalhando, a escola já foi construída, a estrutura está sendo toda montada e, claro, tudo aquilo que é característica dos índios, tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos a preservação e o respeito que deve ser dado ao índio, e está acontecendo aqui em São Benedito, na aldeia Gamileira, com apoio da senadora Augusta Brito, do prefeito Saúl Maciel, do Gadiel Gonçalves, que é secretário adjunto da SOP, do governador do estado do Ceará, é o Mano de Freitas, e do prefeito da cidade, Saúl Maciel. Nós vamos continuar mostrando com as imagens do neo do vídeo e, claro, reportagem de Júnior Chimenez, no oferecimento de água mineral Brisa da Serra, oferecimento de famicolchões, casa São Francisco, móveis eletrodomésticos, na rua Paulo Marques de São Benedito, vereador Haroldo Júnior, trabalhando por uma São Benedito cada vez melhor, oferecimento também de panificadora La Paz, amor em tudo que faz em Guaraciaba, distribuindo pães para toda a região e MD Contadores Associados. Oferecimento também de RFO Poços Profundos, onde você escava seu poço profundo, com segurança. Farmácia São Paulo em Guaraciaba, sua saúde em primeiro lugar. Obrigado, neguinho. Vamos mostrar mais aqui para vocês. Neu do vídeo e eu, Júnior Chimenez. Vamos nessa. Valeu, Neu do vídeo. Não aceito grandes projetos de morte em nossos territórios. Essa foi a moção feita, né? Ficou aprovado que não falamos Maracá.